Fala galera do meu Samba é Roots, estamos aqui começando um quadro onde eu vou entrevistar uma personalidade do Samba, um compositor, um cantor ou no caso alguém que faz os dois e muito bem, como eu estou aqui hoje com o meu parceiro Moreira, seja bem-vindo cara, uma honra ter você aqui. Opa, ô cara, honra toda minha, não mereço mas agradeço, como fala o nosso parceiro seu Maia, mas obrigado meu irmão, eu fico muito feliz pelo convite, de verdade, fiquei super feliz cara, a gente já está se falando um tempinho já né, e até que enfim a gente conseguiu se encontrar para fazer esse vídeo, eu estou muito honrado também, obrigado meu irmão. Sim cara, inclusive a gente teve uns problemas técnicos aqui antes de começar né, como todo músico, para manter a... Pô, se você não tiver problema técnico não é música. E cara, deixa eu começar falando de onde eu te conheço cara. que, essa você vai lembrar, 2013, Festival Exposição, eu fui... Caramba cara. Os setores que estavam lá que saíram na eliminatória né. E aí eu cheguei lá. Caramba cara. Eu conheci um camarada que ele falava, cara, eu sou amigo do Moreira, você tem que conhecer o Moreira. Não cara, porque o Moreira tal, e ele passou e não sei o que, eu falei, quem é Moreira né. A minha eliminatória foi em Itaubaté, então acho que, se eu não me engano é Alexandre, o nome do camarada. Ah, o, 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 eu sei quem que é, o Alexandre Montija. Esse mesmo. Esse mesmo. É, um parceirão bom, bamba, bom de samba pra caramba, é um parceiro. Então, a gente tava junto lá numa quadra, numa escola em Itaubaté, e aí eu fui apresentar um samba tal, ele, cara, só falava em você, eu falei, saindo daqui, eu tenho que ver que é o, que é o Moreira né. E aí na época, foi esse concurso que você pegou, você ficou entre os 10 ou foi o que você ficou em quinto? Esse eu fiquei, em 2003 foi o primeiro né, na exposição, se eu não me engano. É, esse eu fiquei entre os 10 cara, esse se eu não me engano, é, esse eu fiquei entre os 10 e fui indicado como composto pra regalação, mas perdi os dois cara. Mas só de tal, mas foi muito legal cara, a expo samba na verdade foi importantíssima pra mim assim, porque foi uma virada de chave né, a expo samba cara, ela me deu uma visibilidade nacional assim, com os compositores de samba mesmo né cara, eu sou nascido no interior de São Paulo, então eu até brinco com os meus amigos do Brasil inteiro, falo assim, olha cara, no interior a cruz é mais pesada cara, porque a gente, é, porque no interior, no interior assim, em relação a música, cenário, assim, é tudo mais difícil né. Aí cara, o expo samba foi uma coisa assim que, quando surgiu, todo mundo ficava, pô Moreira vai lá, se inscreve, se inscreve, se inscreve, eu fiquei um pouco relotante, já que eu sou composto, eu vou me inscrever, mas cara, foi sem pretensão nenhuma, eu falei, vou me inscrever lá né, e foi surpresa cara, ó, a primeira eliminatória, a surf em Taubaté, a minha que já foi em São Paulo, cara, eu já peguei Darcy Maravilha da Portela, já cara, só peguei Nego Brabo, cara, só compositor da velha guarda, eu falei, ah cara, tá de sacanagem né, meu irmão, o que eu tô fazendo aqui? Aí, graças a Deus, pra minha surpresa cara, passei a primeira fase, passei a segunda e foi indo cara, mas assim, foi legal porque a galera do samba assim do Brasil começou a me conhecer né, cara, um pouquinho desse maluco aí cara, aí começaram a pesquisar, começaram a me conhecer e tal, foi lá inclusive que eu conheci um dos caras mais importantes, dois caras mais importantes da minha carreira até hoje, que é o Chapinha da Vela, meu padrinho, que eu conheci de verdade lá, já tive a oportunidade de estar com ele outras vezes, mas eu conheci ele lá, e o Jorge Sargento, que é um outro compositor de Santos, um dos caras assim que são meus pilares assim hoje, e pô cara, que legal que a gente acabou participando do mesmo concurso aí né, cara? Sim, sim, foi nesse que você apresentou Corrente de Azar né? Ou foi no outro? Não, não, esse primeiro eu apresentei o Purela, que é um samba meu do JR, foi o Purela cara, aí o Corrente de Azar eu apresentei o segundo, na segunda edição, o processo foi igual cara, porque eu acabei me inscrevendo também, aí pô, de primeira eliminatória já peguei os caras bravos também lá, tipo, vários compositores da pesada, eu falei ah não, eu falei assim, o raio não caiu todos os meus lugares não, e pô cara, graças a eu passei, aí passei a primeira, fui passando, 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 peguei o quinto lugar né cara? Falei três vezes, aí eu participei da terceira edição, a terceira edição eu ganhei cara, eu fui contemplado na terceira edição, aí só que foi uma edição menor né cara, mas valeu a pena, mas a Expo Samba cara, na verdade eu até falo pra todos os parceiros assim, que o mais valioso lá foi o que a gente chama de network né, que foi as amizades cara, as parcerias, essa parada da galera começar a te conhecer, a conhecer seu trabalho, a sua forma de compor, isso foi o mais valioso assim, foi mais valioso até que essas premiações cara, isso foi o que eu trouxe de mais valioso assim. É muito louco isso porque que nem, pro músico que nem, eu já tive grupo aqui, mas no amador né, você corre ali, toca no barzinho aqui, toca no aniversário ali e tal, mas principalmente que nem, eu moro em Ribeirão Pires, eu moro em São José, quem não tá meio que no bolos da coisa, acaba sendo muito mais difícil, e aí quando você tem uma possibilidade de estar num palco, onde você tem uma visibilidade, e na terceira edição você meio que era até velha guarda ali do Expo Samba, você já era um compositor que a galera tava te olhando, é diferente né? É cara, aliás a primeira, não sei se vocês recordam, a primeira edição cara, quando eu cheguei pra me apresentar lá no HSBC Brasil, que foram as finais, a gente já pegou uma banda cara, não sei se vocês recordam disso aí, é, eu não tava nessa fase, mas eu conheci, Paulinho Galeto, Esguleba, pô, na hora que eu cheguei lá eu vi, pô, Paulinho Galeto, Esguleba, cara, o Marcio Huck, cara, de Seu Leite, pô, eu falei assim, cara, né? Então, é esse tipo de coisa que foi valioso assim, é uma experiência, aliás, cara, é um gancho muito importante, eu acho até que o que mais faz falta hoje no cenário são os festivais, cara, teria que ter muito mais assim, sabe? Porque o festival é importante, cara, porque o festival incentiva os compositores a compor melhor, incentiva os produtores a fazer um trabalho legal, bicho, o festival, sim cara, se você pegar os grandes artistas aí do Brasil, todos, assim, grande parte deles seriam de festivais, né? E o Samba eu vejo que falta muito isso, cara, falta festival, cara, porque o clima do festival é maravilhoso, bicho, sabe? Essa parada do festival é uma coisa que eu sinto muita falta, e isso foi valioso nessa época aí do Expo Samba, lá, cara, hoje eu tenho inúmeros parceiros, assim, eu posso garantir que pelo menos 40% dos meus parceiros, pra não riscar 50%, eu conheci na Expo Samba, cara. Que massa, cara. E você fez música com o Sombrinha, cara, você conheceu lá também? Não, o Sombrinha, cara, foi um lance interessantíssimo também, foi como se fosse um festival também. Eu não sei se você se recorda, o Sombrinha teve uma época, cara, que ele lançou na internet, ele lançou um vídeo, né? E falando assim, olha, galera, eu fiz uma primeira aqui e vou gravar aqui pra vocês. Então você que quer tornar meu parceiro, faz a segunda aí e manda pra mim que eu vou escolher. É, cara, você chegou a ver isso aí ou não? Não, não vi, não vi. É, na época, na época deu um revoluço na internet, os compostores, cara, todo mundo mandando vídeo, todo mundo se inscrevendo. Aí, na época, um parceiro meu falou assim pra mim, assim, pô, Moreira, você não vai escrever? Eu falei, ah, cara, vou não, mano. Isso aí, pô, primeiro que é uma agulha no palheiro, né, cara? E segundo que, pô, tem muito cara gravando já vídeo aí, deixa pra lá. Aí, cara, chegou numa sexta-feira, tava em casa de bobeira e tal, já tinha tomado uma cervejinha, eu falei assim, ah, quer saber? Eu vou fazer essa segunda aí, cara. Aí, peguei lá, ouvi a música dele e fiz a segunda. Só que eu não gostei da minha segunda, cara. Sabe o que aconteceu? Eu fiz assim, eu flipei, peraí, cara, né? Minha segunda, até que tá legal, mas ela não vai pra lugar nenhum, cara. Não vai pra refrão, não vai pra cá, não vai pra lá. Aí, tentei umas duas, três vezes e falei, ah, quer saber, cara? Deixa isso pra lá. Aí, eu não lembro quem, cara, se foi meu pai, tipo assim, não, mas você fez, manda, cara. Manda do jeito que tá mesmo. O não você já tem mesmo. Tá, você tá aí, vou mandar do jeito que tá, não. Meu irmão, eu gravei um áudio, cara. Áudio, eu não gravei nem vídeo, a galera tava mandando vídeo. Bicho, tinha vídeo com produção, cara, com iluminação. Os caras, tuve várias produções. É, o cara com mar, foda e tal, assim, uns vídeos bonitos, né, cara? E eu lá mandando um áudio, cara. Falei assim, é nunca que vai, né? Aí, tô lá, cara. Passou o tempo, passou um mês, eu tava indo na casa da minha esposa, na época da minha namorada ainda. Ela mora na Zona Leste aqui, cara. Eu nadou, treino, pra ir pra casa dela, assim, me liga um parceiro meu lá do Amazonas, cara, lá de Manaus, que é o Júlio Rodrigues. Inclusive, eu conheci ele na Exposão também. Aí, cara, ele me ligou, ele falou assim, pô, Moreira, parabéns, meu irmão. Pô, você ganhou a parada do Sombrinha? Aí, eu falei assim, Sombrinha? Eu não lembrava, cara. Eu fiquei assim, como assim, Sombrinha, cara? Tô nem chovendo. Brinquei com ele, né? Verdade, cara. Aí, falei, meu, Sombrinha? Fiquei que não acabou. Como assim? Falei, porra, cara, você ganhou a parada do Sombrinha lá? Eu não lembrava deles. Ficava mesmo, meu Deus, cara. Beleza, cara. Foi pra casa da minha esposa, cheguei lá, entrei e falei assim, o cara chegou falando do Sombrinha. Aí, ele me mandou um áudio, cara. Falei assim, Moreira, lembra o concurso do Sombrinha, cara? Boa, entra lá no canal do Sombrinha pra você ver. Aí, eu entrei lá no canal do Sombrinha, o Sombrinha tinha gravado um vídeo e falou assim, ó, o solo que eu escolhi aí foi do Moreira e escolheu o meu e de um outro parceiro de Santos. Falei assim, olha, eu escolhi o dos dois, né? Então, vocês escolhem aí quem que vai ser o campeão e tal. Falei, caramba, meu irmão. Olha isso e tal. Beleza, deixei passar. Passou, cara, acho que meia hora, bicho. O Sombrinha me ligou. Aí, eu vi o telefone 021 e tal. Aí, alô. Ele falou, pô, Moreira, eu falei, é, o Sombrinha, cara, é o seguinte, teu samba ganhou, o do parceiro lá ganhou também, eu vou juntar os dois sambas e a gente vai fazer nós três o samba. Falei, tá tudo certo. Aí, o Sombrinha fez um esquema, cara, ele me chamou pra ir pro Rio de Janeiro no outro dia. Tipo, ele me ligou, tipo, se era seis horas da tarde no dia, falou assim, amanhã você tem que estar aqui na Companhia dos Técnicos e tal pra gravar. Falei, ah, tô, já tô, né? Eu não sabia nem como é que eu ia, cara. Falei assim, ah, eu não tenho grana, não sei como eu vou, mas eu vou, vou dar um jeito, eu vou. E fui, cara. Aí, chegou lá e ele fez uma produção, bicho, tinha camisa, tal, a banda toda dele lá, cara, o Sombra. Aí a gente gravou isso. O que você viu esse clipe aí, cara? Tinha, cara, só o Bombeiro, o Loba, o Marcio Vanderlei, cara, o Jorge Hamilton, o que mais, cara? Ixi, tinha uma série de gente bamba lá, cara, só fera. Aí, pô, gravei, pô, fiquei extremamente feliz porque o Sombrinha eu sou muito fã, né, cara? Então, tipo, de repente, você tá ali com o cara e é uma responsabilidade muito grande. Aí, depois, a gente chegou a fazer mais um samba juntos, até fiz uma matéria pra uma página chamada Samba Rede, fui lá na casa dele entrevistar ele, tá até no YouTube aí. Fiz uma entrevista com ele, a gente bateu um papo, cara. É um cara super generoso, assim, genial, cara, bicho, ele é genial. E foi muito bacana, cara. Foi assim que eu virei parceiro dele, cara. Foi um concurso. Uma vez eu tava no... Sabe aquele choro que tem na Contemporânea? Na Santa Efigênia, ali no centro de São Paulo? Ah, sei, sei. Sei sim, pô. Eu ia lá e aí meu irmão, às vezes, a gente chegava lá de manhã, aí pegava a roda de choro e aí depois, no final da tarde, a gente ia pro Rua do Samba Paulista, que era ali na Santa Efigênia, depois desceu pro Ayangabaú, né? E aí, eu tava lá, tava sentado, vendo os caras tocar, e ali é só fera, né? Choro, por mais que tá fora. Ou você respira, choro, ou você nem passa perto ali. E aí, eu escuto, a porta tava atrás de mim, assim, eu escuto. Ô, sombrinha, vem cá, cara. Tô com uma cajete, não sei o quê, tal. Aí, passou um cara por mim, sentou, pegou o bandolim e comendo no bandolim. Falei, cara, peraí. Aí, eu dei uma levantada, olhei de lado, falei, cara, que oportunidade de ver o sombrinho. É. Ele manda muito, manda muito. Meu, foda. Manda muito. Ele é, cara, ele frequenta muito. Aliás, cara, você me fez lembrar uma coisa que marcou minha vida também, foi na gravação também, lá na Companhia dos Técnicos. Eu vi ele gravando Sete Cordas, cara. Porque ele que gravou lá. Inclusive, tem um vídeo ali no YouTube, pra galera assistir aí, o nome do samba é Nos Braços da Desilusão, é um samba que a gente gravou junto lá. E ele gravou um Sete Cordas, cara, e ele gravou também um bandolim, bicho. E eu vi ele gravando, cara. E, bicho, é impressionante, porque ele fez, ele gravou muito Sete Cordas no fundo de quintal, né? E ele começou a tocar assim, cara, não tem como você não lembrar, assim, dos discos do fundo de quintal, né? Não passa um filme na cabeça, bicho. É muito louco, cara. Cara, ele é muito, ele é, a qualidade musical dele é muito acima da média. É, ele é, cara. Ele é genial, bicho. Ele é foda. Ele é genial. Musical, como compositor, é um cara assim, fora do normal, cara. E eu sempre fui muito fã dele, cara. Tipo assim, eu sempre gostei muito dele. No Arlindo é indiscutível, né? O Arlindo, pra mim, é o maior de todos, assim. Mas o Sombrinha, cara, o Arlindo é o casamento perfeito musical, assim, né? O Sombrinha é muito genial, cara. Então, junta com o Arlindo, que tem aquela pescaça, né, cara? O Arlindo é bem. Ah, juntou ali, bicho, é arroz com feijão, cara. Cara, essa dupla aí era muito fora da média. Muito acima da média. Muito show. Essa parada que a gente tá falando de... Que a gente começou a falar lá atrás, de ter contato com os caras, não sei o quê e tal. Porque hoje eu tenho uma teoria que é o seguinte. Primeiro, quando você... Pelos caras que são estourados, o cara faz sucesso, etc. Seja qualquer o ramo. O cara precisa ser muito bom no que faz, então ele tem que se dedicar mesmo. Então, ele precisa ser bom, senão ele não se sustenta. Mas ele precisa ter contato, tá? Respirar o mesmo ambiente, tá junto com os caras. Porque senão... Sim. Vai correr sempre pelas beiras, né? É, cara. Eu, assim, cara... Eu tenho uma felicidade muito grande, cara, assim, que Deus, ele me abençoou muito no sentido de me tornar parceiro dos meus ídolos, cara. Dos meus professores, assim. E tudo de uma forma natural, cara. Assim, é muito natural. O Sombrinha, por exemplo, eu te contei como é que foi. O próprio Marquinho Satã, cara, que é meu parceiro hoje. A gente tem um samba. Inclusive tá no YouTube um samba meu que eu escrevi junto com ele. Também foi de uma forma muito natural. Assim, foi uma coisa... O mais legal é que sem forçar, cara. A vida acaba me levando pra essas situações. E o Arlindo, cara, pra você tomar uma noção, o Arlindo pra mim é o maior de todos, assim. Eu sou fã, assim, absurdamente do Arlindo. Sou muito fã mesmo, declarado, né? E eu tive algumas... O Arlindo eu tive algumas ocasiões com ele, cara, mas... Eu até conto essa história pra galera, assim. Tem um samba, meu... Infelizmente, eu tive que terminar esse samba com outros parceiros, cara. Mas é um samba que eu tava fazendo com o Arlindo, cara. Mas, na verdade, assim, eu tava fazendo esse samba com o Arlindo. Um outro parceiro nosso, que também faz parte da Velha Guarda do Périto Cheirano. Ele mostrou esse samba com o Arlindo. O Arlindo falou, pô, cara, gostei. Deixa eu fazer, tá bom? Vamos fazer. Só que ele acaba não dando tempo, né? Porque depois ele sofreu o AVC e tal. Mas, assim, é impressionante, o Dênis. A vida, ela me leva pra essas oportunidades de estar com essas pessoas. Tem gente que acha que é legal estar com essas pessoas pra tirar foto. É assim, cara. Eu vejo que tem pessoas que encaram essa situação de duas formas. Tem gente que gosta de estar perto desses ídolos pra se mostrar, né? Ah, cara, pô, eu sou parceiro do Arlindo. Ah, tô com o Arlindo. Sou parceiro do Sombrinha. E gosto de tirar foto. E, pô, eu sou o cara. E, cara, eu encaro de outra forma, assim, bicho. Eu vejo isso como uma realização pessoal minha, assim, cara. O fato de eu ter feito um samba com o Sombrinha, pra mim, foi, assim, uma realização. Mas, cara, é impressionante, bicho. Se eu te falar aqui, eu nunca, não me lembro de alguma vez que eu cheguei em alguém e falei, não, eu fiz samba com o Sombrinha. As pessoas me perguntam, às vezes, que nem aconteceu, porque elas veem isso. Mas a minha satisfação, cara, é de realmente poder ter chegado, assim, perto desses caras. Ter tido essa experiência de escrever com eles, né? E, mas é muito importante, cara. A gente tá no meio das pessoas que realmente são, assim. Até o Samba da Vela, por exemplo. Só um adendo aqui. O Samba da Vela, que, pô, eu convivi no Samba da Vela lá ativamente uns cinco anos, cara. E eu até falava pros meus parceiros, assim, rapaziada. Pô, vocês querem viver de samba? Vocês querem ser sambistas? Então, vocês têm que ir aonde o samba acontece. Aonde que... Até, tipo, vocês têm que ir lá no Linho da Cobra, meu irmão. Sim. Tem que ir aonde... Se não, porque é lá que você aprende, é lá que você vê as fações, que você convive com os sambistas, com os bambas. E é importantíssimo isso, cara. Pra gente poder fazer o nosso trabalho, desenvolver o nosso trabalho com mais T, né? Sim. Cara, eu vejo duas coisas aí. Primeiro que o... Que nem, se você tá perto dos caras, os caras podem encurtar caminho. Então, isso é fundamental, assim. Você tá perto de um cara como... Tá perto de um cara como sobrinha, como o cara do Marquinho Satã, ele vai chegar e vai falar pra você assim, ó. Faz o seguinte, essa música não encaixa no... Já tentei gravar a música nessa levada e eu sei que não vende. Ó, isso aqui pega na roda de samba. Isso aqui é legal ter um CD. Ah, no palco, faz assado. Então, o cara te curta caminhos. É como se fosse um professor mesmo, né? Então, é a profissão. Exato, cara. Às vezes, só de você estar perto, você já aprende demais, cara. Assim, mas olha que interessante que eu vou te contar, cara. Eu tive contato com todos eles. Escrevi com o Sombrinha, escrevi com o Marquinho, com o Satã e outros bambas, cara. Chiquinho. Mas, por exemplo, eu vou te dar o exemplo de um cara. O Chapinha é um... Por que eu digo que o Chapinha é importante pra mim, assim, na minha caminhada, cara? O Jorge Sajardo também. Porque esses dois caras, bicho, eles são... Tem a história deles, que já é uma história linda no samba. É uma história muito significativa, né? Tanto o Chapinha quanto o Jorge, os caras são importantíssimos. Mas eles têm um cuidado, cara. Assim, por exemplo, o Chapinha, ele é um cara, ô, Denis, que ele é... Eu posso dizer que ele é padrinho mesmo. Porque todos os trabalhos que eu faço, cara, ele me orienta... Meu, eu perdi a conta de quantas vezes esse cara puxou a minha orelha, bicho. Eles chamavam pra casa dele, assim, ó. É verdade. Moreira, não. Tá errado isso aí, cara. Faz assim, ó. Tá vendo, ó. Não faz assim. Faz assim. Já teve situação, cara, do Chapinha aí me dirigir, cara. Falar assim, não, você vai gravar? Vamos lá. Eu vou com você. E vou te ajudar a colocar voz. Vou te ajudar a fazer tal coisa. O Jorge Sargento, por exemplo, cara, já aconteceu, pra você ter uma noção, de ele estar numa escolha de repertório de um disco e surgiu uma oportunidade, uma vaga dele colocar mais uma música dele, mas ele ligar pra mim pra colocar uma minha, cara. Você tem que dizer? Então, isso é uma... É, cara, já aconteceu, meu irmão. Já aconteceu isso já. Várias vezes. O Jorge, ele já deixou de... Tipo assim, vaga... Surgiu uma vaga num determinado escolha de repertório, que ele poderia colocar um samba, mais um samba dele, né? Mas não, cara, o cara ligou pra mim, Moreira, pô, me dá aquele samba lá, vamos colocar lá, e entrou o samba. Então, assim, cara, esses caras são muito generosos, cara. Ó, o Chiquinho Santos também é outro cara que eu tenho uma... Uma agradecidão imensa, que é um parceiro que eu gosto mais dele também. E é um cara que, pô, sempre que tem oportunidade também, pô, me orienta, chama, convida. Então, é muito bonito isso aí, cara. Cara, o que você falou de estar no ninho da cobra e tal, é isso mesmo, velho. Não tem muito jeito. Então, você quer viver de samba, cara, encurta o caminho, fica mais perto dos caras, vai... Convive mais, vai que nem samba da vela. Hoje, acredito que eles vão muito menos, mas o Maurílio e o Magno... Cara, os caras têm um profissionalismo pra falar de samba. Os caras falam, não, peraí, eu vou viver disso aqui, beleza. Então, o que eu preciso aprender disso? E eu acho que é até um pouco do que falta no samba hoje, né? Você pega um... É, cara. Você pega a galera, por exemplo, do funk, às vezes os caras que estão despontando, lógico que tem... Por exemplo, tem o Conde Zila, que levam uma galera, que tem todo um aparato, mas assim... O nível de profissionalismo, pra quem tá começando, às vezes já fica até mais evidente. A galera do samba meio que tem da cultura mesmo de... Não, vamos fazer uma roda de samba ali no bar. E aí, com isso, você vai acabando, tipo, ficando meio que a margem e... Não acontecem as coisas. Exato. É, cara. Por isso que é importante estar perto desses caras mesmo. Porque os caras, como você falou, eles têm os caminhos, cara. Eles sabem. Eles já passaram pelas coisas que a gente acha que não, mas já passaram por muita coisa que a gente também vai passar. Então, precisa estar com eles, porque justamente isso. Você estando perto deles, você vai... Às vezes, só de olhar os caras como que eles fazem, como eles se portam, você já vai encontrar teu caminho ali. E, cara, o que eu vejo, Dede, é assim, cara. O samba, a rapaziada hoje é muito... Realmente, não busca conhecimento, cara. Não busca viver o samba, né? E ir lá pra vivenciar. Simplesmente o cara vai e monta uma parada dele e sai tocando por aí. Eu sou sambista e pá, e tá tudo certo. E não é por aí, cara. Ó, pra você ter uma noção, bicho. Eu vou falar uma coisa aqui. Eu te juro do meu coração que não é falsa modéstia, não. É de coração. É verdade. Eu, por exemplo, eu me incomoda, cara, quando alguém me fala assim. Pô, Moreira é sambista, cara. A palavra sambista pesa pra mim. Por incrível que pareça. Porque, assim, cara, eu convivi com muito sambista. Eu sei que pra chegar, pra ser chamado de sambista, cara, eu tenho que comer muito arroz com feijão ainda, meu irmão. Eu posso estar até no caminho, saca? Eu posso estar até, assim, trilhando o caminho pra que um dia eu possa ser chamado de sambista. Eu vou me considerar sambista, né? Mas eu convivo com sambista pra aprender pra que um dia eu chegue realmente a me considerar. Ou aceitar essa palavra com um pouco mais de tranquilidade, né? Mas me incomoda um pouco, porque eu sei que, nossa, eu tenho muito arroz e feijão pra comer. E eu vejo, cara, uma molecada que mal começou agora já... Pô, coloca um chapéu, coloca um São Jorge no peito, decora 3, 4, 5 samba do fundo de quintal e sai por aí como se fosse o Zeca Pobadinho, cara. E não é por aí, né, cara? Não, mano. E todos... não é. Todos nós temos muito o que aprender ainda, cara. Mas o mais importante é isso aí, ó. Os caminhos. Se eu pudesse dar um conselho pra essa rapaziada, era esse. Pô, vai no Ninho da Cobra, cara. Tem vários ninhos por aí, ó. Tem o Samba da Vela, tem o Pagode da 27. Tem... pô, vai me falar a memória aqui, mas tem inúmeros ninhos de cobra por aí. Samba da Lagem. E se você for, você vai... Samba da Lagem. Cara, tem uma lista aqui. Até peço desculpa a todos os irmãos aí, porque se eu fosse falar de todos, tem que ter uma lista aqui. Mas com a réplica, essa rapaziada, cara, é melhor do que você ver pela internet. Isso também é bom, cara. Hoje, graças à internet, você consegue assistir muita coisa. Tem muito material legal na internet. Se você entrar lá agora e pesquisar nessas comunidades, você vai encontrar coisa boa. Mas se puder conviver, cara. Porque conviver, assim, de fato de você, você aprende... Meu irmão, cara, eu aprendi tanta coisa, cara, nessas madrugadas, cara. De ver, meu irmão. De ver, assim. Cara, coisas que eu espero poder ensinar pro meu filho, assim, cara. Porque é muito aprendizado, cara. E como é que tá com essa parada de... Como é que tá com essa onda de pandemia aí? Aliás, cara, você é o cara que é meio que o pai da live, né? Dois anos atrás ou mais, você fazia resenha no Facebook ainda? Mais, cara? Cara, eu fui um dos primeiros. Ó, eu não sei se eu fui o primeiro, cara. Mas acho que eu fui um dos primeiros. Porque eu lembro que quando eu comecei a fazer live, cara, inclusive é graças ao meu pai, cara. O seu síndico tá aqui comigo aqui, daqui a pouco ele vai vir aqui. E ele que começou tudo. Porque quando o Facebook, cara, lá atrás, que eu não sei nem dizer se foi 4 ou 5 anos atrás. Quando o Facebook desenvolveu essa ferramenta de live. Pô, cara, no dia seguinte eu já tava fazendo live, cara. Né? É verdade, cara. E foi graças ao meu pai, porque ele ganhou um celular na época, cara. Ele tinha essa ferramenta. Aí ele falou, pô, mas isso aqui faz live, cara. O que é isso aí? Aí eu falei, aperta, vamos fazer uma pra ver, né? Daí, porra, tá aí, ó. Por que que você não faz uma live cantando seus sambas, né? Falei, ah, vamos fazer. Meu irmão, e é verdade, cara. Eu comecei a fazer essas desenhas. Pode jogar uns 5 anos aí, cara. Uns 4, 5 anos atrás. Agora a live é moda, né? Mas na verdade é eu, mas vamos fazer uma. Meu irmão, então a minha live, ela não tem nada. Sempre eu fiz lives muito simples, cara. É eu, o meu banjo e o meu pai filmando. Então, tipo, é só nós, só nós 3, cara. E, bicho, e canto samba. Eu erro samba, esqueço o letra de samba. Aí, pô, volta de novo, vamos de novo. Muito informal, muito formal. Mas eu acho que é isso que a galera se identificava, porque a galera começou a gostar. A minha parte da profissionalização, cara, ela na época que eu comecei a fazer live, eu tinha, no Facebook, tinha 10 mil pessoas. Hoje ela tá com 28 mil, cara. 28? 28. E ela, assim, e esse crescimento devido às lives, cara. Porque a live, ela oxigena, né? É um jeito da galera estar ali em contato e tal. É muito bacana, mano. Ainda mais antes que não era essa moda toda. Era de terça, né? Que você fazia? É, eu comecei fazendo terça, depois foi pra quinta, depois voltou pra terça de novo. Aí o cara, o camarada tá sem fazer nada. Terça-feira, olhou, falou, pô, lembrei do fulano. Já começa a marcar a galera, quando você vai ver? Ah, cara, esse pessoal mandava foto pra mim, assim, curtindo na casa deles, tomando cerveja. O pessoal, é, o pessoal de fora do país, cara. Às vezes o cara fala com uma saudade, um samba e tal, aí mandava mensagem, pô, tô aqui na Holanda, ouvindo tua resenha e tal. Muito louco, cara. A internet é um negócio muito... E olha, você vê como a informalidade é um negócio, assim, que é inexplicável, cara. Inclusive, fica de dica aí pra galera do samba. Porque eu não sei se tem alguma ligação com o samba, assim, informal e tal. Mas a galera gosta de informalidade, cara. Essa parada de colocar muita iluminação. É bonito, eu acho legal pra caramba. Acho até que é importante o samba se profissionalizar, fazer, usar o máximo de tecnologia possível. Mas, bicho, tem uma contradição aí que eu não sei te explicar, cara. Mas a informalidade chama a galera de uma forma... Ó, posso te dar um exemplo, bicho? O meu canal do YouTube, por exemplo, tem... Acho que tem cerca de 50 vídeos, mais ou menos, por cima. Lá, cara, tem música de DVD, tem música de meu CD, tem vídeo bem produzido, com iluminação e parará, sabe? Com câmera de Hollywood. Você pode imaginar, bicho, nenhum dos meus vídeos... Se junta todos os meus vídeos, eu acho, se você junta todos eles, não dá o número de visualizações de um vídeo que eu tenho que foi gravado no celular, cara. Cara, é muito louco. Mas o samba meio que se identifica com isso, né? Porque o... Que nem uma comparação que eu sempre pego. Você pega um show de rock de uma banda cover, não precisa nem ser cover. Você vai num barzinho que tá tocando um rock ao vivo. Cara, parece que você tá escutando CD. Os caras vão decorar o som e o baixo vai entrar na hora certa. Virada da bateria igual o CD. No samba, dois, três, vai, já era. Então... Tem essa cultura. Verdade, cara. Mas eu acho que os dois são diferentes, cara. Que nem... Você vai... Tem casos que você precisa impressionar. Então você vai chegar lá no... Vai mandar um release pra uma revista, pra um jornalista, pra ir pra um programa e tal. Não, o que é esse cara? Eles estão acostumados com isso. Mas pro público do samba... Cara, vem cá, ó. Traz o cavaco aqui, traz aquele balde, vamos fazer uma batucada aqui que eu sei que vai sair alguma coisa. E sempre sai, cara. Não, e é engraçado. Eu vou muito pelas coisas que eu gosto de consumir. Por exemplo... Eu não sei se você vai concordar, mas... Vamos dar um exemplo do Volco Sereno, por exemplo, cara. Os caras faziam aquele samba deles, no informal, né? Que é o... Como é que chama mesmo? O samba que eles fazem lá é... A roda de samba? A roda de samba deles, como é que chama mesmo? Cara, eu não vou lembrar agora. Eu não sei se tem o mesmo nome que eles falam lá do Nada Pra Fazer, é isso? Nada Pra Fazer. Cara, se você pegar eles lá no início, né? O que fez eles explodirem, na minha opinião, foi justamente essa informalidade, cara. E eles cantavam, tipo, um samba que ninguém ouvia mais, tal. Diferente, puxava ali um lado B e tal. Mas era bem informal, os caras falavam palavrão, e xingavam o outro, brincavam e tal. Meu irmão, era maravilhoso. Eu já cheguei a pegar aqui deles, deixar o som dos caras rolando aqui, vídeo deles, né? Aqueles vídeos que eles gravavam lá antigamente. E deixar rolando na TV e ficar horas vendo e curtindo, cara. Então, por exemplo, agora o último DVD mesmo já tem iluminação, tudo ensadinho, uma coisa muito gravadora. Então, tipo assim, eu sei que isso faz parte do processo, né, cara? Porque agora os caras estão na gravadora, tem uma direção, tem toda uma hierarquia que os caras têm que respeitar. Mas se você analisar, cara, o informal, meu irmão, era muito mais legal, cara. Era muito mais gostoso, cara. Eu não sei se você chegou a ter contato, um CD do Revelação, que era Piratinha, que era lá o paródio do arranco lá. Cara, aí o Xande, ele começava um... Aí depois começava o cavaco comendo e tal, e errava um monte de letra, não sei o quê. Mas nessa época, como é que o Revelação... Estourou! Estourou. Estourou, cara. Então, aí que eu tô te falando, cara, eu não sei explicar. Até peço desculpa a quem tá assistindo aí. Eu não tenho a explicação, mas que existe essa contradição, existe, cara. Assim, eu, por exemplo, como músico, quando eu vou produzir algum conteúdo, eu tenho a minha preocupação também de fazer bem feito, eu tento fazer o melhor possível e tal. Mas eu confesso que eu já tô há algum tempo aí me questionando, colocando a balança, cara. Pô, mas o que será? Porque assim, qual que é a meta, na minha opinião, assim, cara? É atingir o coração das pessoas, né? Atingir a galera. Então, meu irmão, se o informal tá atingindo, cara... Sim. Assim, eu tenho minhas mãos, assim, mas se eu acho que é informalidade pro samba... Ó, outra coisa que eu não consigo explicar. Por exemplo, o fundo de quintal, que é a minha escola, eu tenho certeza que é sua também. Sim, sim. O fundo de quintal. Pô, cara, se você pega aí o fundo de quintal, como é que era antigamente, né? Década de 80, você tem... Pô, cara, é perfeito, meu irmão. Não precisa de mais nada. Não existia o solo de falta, não existia o outro... E, cara. Carrilhão, não sei o quê. Quer ver pra mim o melhor solo de violão que eu acho, cara? Amarguras. Amarguras. Amarguras, amarguras, que começa o violão sete cordas comendo, que deve ser até o sombrinha no... É, tem uma introdução de bandolim e de sete cordas, né? É, é isso. Eu já falei isso pra alguns parceiros meus. Falei, cara, qual que é a sua escola? O cara fala, pô, a minha escola é o fundo de quintal. Pô, pô, a minha também. Mas por que a gente não faz igual aos caras, então, pô? Aí, quando a gente já faz... Porque quando a gente já faz alguma produção, alguma gravação, a gente não faz igual ao fundo de quintal, cara. Você pode ver que a gente... Aí, claro que eu entendo que tem evolução, as coisas evoluem, né? As coisas são contemporâneas. Cada um com a sua época. Aquela era uma época, agora já é uma outra época. Mas, bicho, eu imagino assim... Era tão bonito, cara, aquela instrumentação dos caras. Mesmo com aquela qualidade de som que tinha na época. Imagina aquela instrumentação com a qualidade de som que tem hoje, cara. É isso, é isso. Pra mim, depois do fundo de quintal, o melhor grupo que eu vi tocar que arrepiava era o quinteto em branco e preto. Os caras com cinco caras de diálogo... Tiravam um som que era absurdo. E, assim... Tava ali o que tinha que estar. Duas cordas, os três também de percussão... Perfeito, perfeito. Era isso. Então, eu também queria entender essa matemática. Porque, assim, cara... Eu fico imaginando... Eu já ouvi alguns argumentos assim... Ah, não... Mas tem que ter bateria, tem que ter contrabaixo pra dar um peso e tal. Eu acho... Concordo. Concordo que fica bonito e tal. Mas, irmão... Eu vi uma live do fundo de quintal agora, a última que eles fizeram, cara... As duas últimas. É completamente diferente, cara. É muito diferente, muito corrido, muito acelerado e bateria, comendo e... Assim, cara... Claro que eu respeito o meu gosto, não tenho o que falar... Todo mundo respeita a rapaz... Não tem nem o que falar dos nossos professores, né? Mas é uma coisa que eu me questiono. Fico assim... Caramba! Você já imaginou, cara... Aquele mesmo esquema de instrumentação que os caras faziam, cara... Com essa qualidade digital de hoje, meu irmão? Pô, ia ficar maravilhoso, cara. Ia. Aí eu sinto falta disso, cara. Eu sinto falta, sabe, mano? Porque já que... Assim... Se é a escola, cara... Se tá provado que deu certo... Claro que tem evolução, como eu falei, isso que ainda não sei. Mas... Pô, seria tão bonito se tivesse alguns trabalhos assim, né, cara? Pra gente ouvir. Cara, eu sou louco pra ver um show... Que nem... Essas últimas lives... Você pegar a do fundo de quintal... Foi uma das melhores disparadas com relação ao repertório. Porque teve um repertório... Puxou canto maior... Puxou... Não escuta... Eu sou louco pra ver um show... Lá do B do fundo de quintal... Lá do B do Zeca Pagodinho... Que dá pra fazer o B, C, D... E só com... Só com essas pedradas... Mas nessa qualidade que você falou. E, cara... É a essência da... Por mais que, assim... Eu queria ver o samba profissionalizado do cara pegar e falar assim, ó... Antes de criar um grupo, falar... Tá, como é que vai ser a coisa? Que nem uma coisa que pouca gente leva em consideração e que muitos grupos sofreram com isso. O fundo de quintal... Por que que ele passou por esse tempo todo? Por que que ele resistiu tanto tempo? Todo mundo ali era bala. Todo mundo cantava. Exato. Antes de cantar. Então... Vai mudando as peças. O fundo de quintal mudou... Trocentas formações lá. Mas muda as peças, mas a essência continua. Você não fica dependendo da... Exato. Exato. E, inclusive, isso aconteceu com o quinteto e branco e preto também, né? É. Que os caras, eles conseguiram imprimir em cada integrante uma responsabilidade, né? Uma importância de frente, né? É um... Quando você para, planeja, fala assim, ó... Todo mundo no grupo tem essa visão de querer ser profissional, o negócio já começa para dar certo. Então, no quinteto... Isso é verdade. Começava... Se você pegar o segundo CD... Era certinho uma música, cada um cantando. O primeiro, o segundo e não lembre-se o terceiro. Uma música do Maurílio, aí a próxima música era do Magno, a próxima música era do Everson, aí depois Maurílio, e assim ia indo. E você meio que não sentia, você estava mais preocupado em ouvir o bom samba do que estar preocupado com quem estava cantando. Eu nunca tive a preocupação em estar preocupado em quem está cantando. Ah, eu gosto mais da voz desse, eu gosto mais... O negócio meio que você gosta do som. Exato. Exaltação, mas não morreu por causa disso. Exato. Porque Péricles e Krigor, aí o Krigor saiu e aí veio o Tiaguinho, mas o Péricles estava lá ainda mantendo essa linha por um tempo. Então, tem coisas que nascem para dar certo, mas tem que ser planejado, né? Aí entra o profissional da coisa. Eu concordo com você plenamente. Inclusive, falta, cara. Os grupos hoje, eu vejo que eles nascem assim, prematuramente, cara. Eles nascem prematuros, né? Rapaziada, ah, está jogando bola com os caras, vou montar um grupo. Me monta um grupo e já, no outro dia... Aí já a facilidade da internet ajuda também, né, cara? No outro dia a galera já está fazendo clipe, já está fazendo live e tal. E, cara, eu falo para você, bicho. Eu não sou... Pelo amor de Deus, não me leva mal assim como se eu fosse juiz, pelo amor de Deus. Mas tem muita gente ruim, cara. Pô, eu vi umas 400 lives, cara, nesse período aí de pandemia, né? Cara, é muita gente ruim. Ou repertório... E repertório... É, tem que ter que ver. Repertório tudo igual, cara. Tudo a mesma coisa, rapaziada. Tipo, meu... Eu não sou cantor. Inclusive, eu já deixo claro que eu não sou cantor. Então, falta de ouvir bons cantores. O grupo... Eu vejo muita gente que toca demais, cara. Muito músico bom. E grupos com... Assim, cara, falta... Eu sinto falta nos grupos, cara. Uma certa personalidade, né? Por exemplo, você ouve de olho fechado exalta samba. Você sabe que é exalta samba. Você ouve de olho fechado pichote. Você sabe que é o de pichote, né? Aliás, fundo de quintal. Porque eles conseguiram imprimir uma personalidade deles, né, cara? E hoje eu vejo muita gente... Muito grupo, cara. Querendo se cover mesmo, né? Eu até brinco com o rapaz. É um grupo canal o quê? Mas, bicho, sabe o que eu acho que está fazendo falta também, cara? Eu posso estar enganado, gente. É só a minha singela opinião. Vocês não precisam concordar comigo, tá? Mas eu acho que faz falta, cara. Alguns caras como o Jorge Hamilton e o Pelé Problema estão ativos, cara. Tipo, caras como eles, né? Por quê? Eu vou dizer por que eu acho isso. Porque esses caras, cara, eles eram responsáveis pela movimentação do samba, né? De São Paulo. E, cara, os caras, meu... Os caras, eles não tinham vergonha, não. Falavam o que tinha que falar na lata. Tinha... Então, assim, o que eu quero dizer? Eu quero dizer, cara, que está faltando uma certa liderança, assim, sabe, cara? Os grupos hoje, cara, estão muito... Estão dessa forma porque não tem quem tem coragem de falar as coisas para os caras, de orientar ou de falar, ó, é assim, é assado. Porque eu vejo, cara, que o pagode 90 foi o que foi graças a esses caras aí, cara. Graças à postura dos caras. Assim, eu não sei se eu estou correto, cara, mas... Era um balizador. Então, assim, todo mundo queria ir para os melhores do ano da BPM. Devia, eu não sei como era, mas devia ter ali uma peneira de o cara chegar nele e falar, cara, peraí, o que o seu grupo faz diferente? O que você apresentou? É, então, eu sinto falta disso aí, cara. É como eu falei para a galera que está assistindo aí, gente, olha, são as minhas impressões. Por favor, não me crucifiquem. É, até... Não me crucifiquem. É, tem muito... O papo está se crucificando. É, mas assim, cara, eu faço as... Essas impressões, mas é para o bem, assim, sabe, cara? Porque para mim faz bem, eu acredito que possa fazer bem para as pessoas também. É, eu acho que se tivesse, assim, alguns... Ou esses caras tivessem... Assiste, por exemplo, acho que você já assistiu, cara, a entrevista dos dois, do Jorge e do Pelé Problema na Fórmula do Samba. Você chegou a assistir o podcast com eles? Não, não vou assistir, não. Vou assistir. Cara, assiste, cara. Porque é o seguinte, independente... Tem muito cara que, ah, não gosta do Pelé, porque o Pelé é assim, não gosta do Jorge. Não importa, cara. Os caras são uma aula. Se você assistir, você vai perceber que muito do Samba 90, muito, muito mesmo, foi graças aos caras, meu. Graças a outras pessoas, claro. Graças aos grupos, aos talentos também. Sim, sim. Mas, bicho, o movimento tinha uns caras que sabiam como fazer, como articular, como cuidar a rapaziada, ou como criar uma... Sabe, os caras... É, foi um movimento. Os grupos, né? Foi, cara. Tem isso, assim, com a força do sertarejo, por exemplo. Que também tem caras que estão dando essa coordenada, né? Sim, precisa, cara. Então, eu percebi, pela entrevista, que tanto o Pelé Problema quanto o Jorge, eles estão extremamente cansados. Já perguntaram pra eles, pô, mas vocês não querem fazer de novo toda essa movimentação? Aí os caras, não, eu não quero. Eu acho que eles têm muita mágoa também, porque, pô, lidar com... Assim, cara, lidar com o ser humano é muito difícil, né? Então, até as pessoas falam assim, pô, o samba é desunido. O samba é... Cara, eu não vejo assim que o samba é desunido. Eu vejo que o samba... São pessoas, cara. E lidar com pessoas é muito difícil, né? Lidar com pessoas é extremamente difícil. Ainda mais um ramo como um artístico. O ramo artístico é um ramo que você tem muito exposto, muito aflorado. A questão do ego, a questão da vaidade, né, cara? A questão do financeiro e do... Então, como a gente tá lidando com o ser humano, cara, então é muito difícil. Então, eu não vejo assim que o samba é desunido. Eu vejo que o samba é pior do que o desunido, cara. Eu vejo que o samba... É, porque... Eu até brinquei com um amigo meu outro dia, acho que você ia concordar, cara. Antes da união, antes de se falar de união, tem que ter respeito, cara. É igual um casamento. O casamento é uma união, né? O casamento é a união de duas pessoas. E antes dessa união, tem que ter respeito. Você imagina um casamento sem respeito, cara. Só com a união. Não muda, cara. Pô, eu sou casado, tem a união. Mas eu vou lá, uso a minha esposa, faço o que eu quero. Não existe isso, cara. Então, o samba é a mesma coisa. Antes de se unir, da galera falar em união, cara, precisa conscientizar a apaziada do samba, para o movimento crescer, para a gente ter um respeito, cara. Porque tem muito disso aqui, né? Ah, mas eu não gosto do cara. Tem bebico, o cara é isso, o cara é aquilo. Bebe, bebico, as picuinhas. Muita bobagem, cara. Muito disse-me-disse. Perde tempo com muita coisa boba. Hoje em dia ainda diminuiu um pouco, né? Mas antes, por exemplo, pegava Rio e São Paulo. Cara, meio que a galera do Rio tinha aquele... Ah, o pagode paulista, não sei o quê, tal. E aí também não... Esse intercâmbio hoje até está diminuindo muito. Você pegar a live do Arlindinho, por exemplo. Você pegar a live do Mamute lá do Revelação. Então, cara, os caras gostam muito dessa geração. E os caras respeitam, os caras cantam a música. E essa troca ia favorecer todo mundo, cara. Demais, cara. Demais. E alguém lá de Alagoas vai lá. Pô, vi um samba do Moreira. Vou cantar aqui e vou levar para as rodas de Alagoas. E aí você vê um samba do cara de lá. Não, demais. Aí, cara, é o movimento que ganha. É, cara, mas o movimento está difícil, cara. Eu vejo assim, por exemplo, eu vi 400 lives. Eu brinco assim, muita live. Eu assisti muita live. E, cara, todas as músicas, as mesmas músicas, cara. O repertório parece que um grupo copiou do outro, cara. E eu vejo assim, pô, não falando por mim, mas eu tenho parceiros aí, cara, com tanta música boa para ser cantada. Mas os caras parece que não querem cantar a música dos compositores novos, cara. Parece que tem alguma coisa que impede, sabe? Um preconceito. Não sei o que que é. Você falou isso aí. Eu tinha um grupo, né? Que chamava 5 pra meia-noite. Que era 5 pretinho, meia-noite horário escuro, 5 pra meia-noite. Aí, eu tinha dois anos atrás. E meio que eu falo que a gente vai voltar na turnê de 10 anos, sabe? A gente... Qual que era uma das coisas ali que o 5 pra meia-noite fazia diferente? Primeiro que a gente começou todo mundo no gogó, né? Que era a pegada do samba mesmo, o informal e tal. A gente começou e cantava, fazia samba no gogó. Até chegou uma hora que não dava mais, que só gritaria. Tem música que nem todo mundo sabe as estrofes. Aí sobra sempre pro cara do cavaco, do banjo, no caso. E aí, eu falei, conforme vamos ganhar um dinheirinho, vamos comprar uma varalhagem, vamos modernizar isso aí, né? Mas uma das coisas que a gente fazia era ver vídeo do Beco do Rato, ver vídeo de uma roda de não sei aonde, olhar e falar, pô, essa música é da samba, hein? Aí a gente trazia pra casa. Então, a hora de família, quando só tocava no Rio, a gente começou a tocar aqui. E aí a galera começa a olhar e tal. E depois que apareceu a gravação do Galo, cantou aqui nas rádios, apareceu não sei o quê. A gente pegou uma música de um cara que chama Will Freitas, que é um compositor. Eu vou falar. Tem um vídeo dele, cara, é muito roots, assim, é muito raiz o negócio. Numa roda, a galera, tipo, final de, não sei se era final de noite, mas tem bem aquele clima ali. Todo mundo cantando um refrão da música do cara na palma da mão. Falei, cara, isso aí dá pra gente encaixar, hein? E aí a gente pegava, como era um refrão muito fácil, era tipo, Ana dormiu com a panela no fogo, deve ter queimado o feijão de novo, deve ter queimado o feijão de novo. O refrão era muito fácil, a gente encaixava no nosso repertório e pau. Então, essa era uma das características que a gente sempre buscava. Mas não tem como fugir do repertório quando a galera pede, né? Principalmente quando você toca quatro horas num bar. Ah, sim. Mas eu digo assim, eu tô chamando a atenção pra galera. Por exemplo, o grupo, cara, sempre tem um compositor no grupo. Canta a música daquele compositor do grupo, cara. O cara do pandeiro compõe, canta a música do cara. Tem um colega dele lá da rua, cara. Canta a música do colega da rua, pega os compositores. Meu, sabe por quê, Denis? Deixa eu te contar uma coisa, cara. Eu já andei muito por aí nas rodas de samba e eu posso te garantir, cara. Eu já vi, eu já vi muito compositor tão bom quanto, tão bom quanto Arlindo, tão bom quanto Almir. Eu tava até falando, eu, nessas andanças que eu tenho aí por aí, que o próprio samba da vela mesmo, que eu vou dar como exemplo. Eu já vi cada compositor lá, cara, que você não dá, você fala assim, você não dá nada pro cara. Você fala assim, ah, mano, não é possível que esse cara compõe. Aí o cara vai cantar a música dele, você, mano, a música é tão boa, mas é tão boa que é nível, assim, Almir Guinetto, nível Arlindo Cruz, cara. Eu já vi, mano, Denis, eu já vi, cara, eu já vi, eu não vou falar nome por ética, mas eu já vi um compositor lá, assim, sair do fundo, assim, pra cantar o samba dele. E o cara canta um samba, mas tão bom, o samba é tão bom que eu falo, porra, cara, esse samba aí é nível do Arlindo Cruz, cara. Então, tem até aquela mania, assim, de que, pô, cara, só é bom se for do Arlindo, só é bom se for do Almir. Não tenho o que falar desses caras, esses caras são eternizados, são nossos arquitetos, nossos professores, já são consagrados no nosso coração. Mas existe muita gente boa, tem novos Arlindos, novos Almir por aí, rapaziada que também bebeu da mesma fonte que eles, que aprenderam com ele. Eu já vi muito, cara, e eu, por exemplo, vou dar um exemplo meu, assim, tá, eu, ultimamente, cara, nos últimos trabalhos que eu faço, que eu tenho feito, que eu fiz antes da pandemia, eu tava cantando só música minha, cara. Muita música que não foi pra rádio, música que eu sei que muita gente não conhece, mas, cara, se eu não cantar meus sambas, ninguém vai cantar por mim, cara. Então, tipo, eu ensino a galera, eu insisto, canto, a galera, não vou mentir, a galera fica com um pouco de restrição no começo. Por quê? Porque a galera quer ouvir, cara, quer ouvir o sucesso, quer ouvir o que tá na rádio, né? Mas, bicho, pensa comigo, cara, eu não tenho condição de pôr uma música em rádio, eu não tenho condição de pagar uma televisão. Então, a única ferramenta que eu tenho é eu cantar meus sambas. É a internet e eu cantar meus sambas. Então, meu irmão, eu tô fazendo isso. Agora mesmo, eu comecei semana passada, cara, uma série no meu canal no YouTube, que eu tô gravando toda semana um vídeo com samba meu novo, um samba inédito meu. Mas, cara, vídeo simples. Eu tenho um home studio, eu gravo a base lá, tudo bonitinho, eu gravo os instrumentos antes. E na hora que eu vou gravar a voz, eu gravo o vídeo, cantando a música. E tô lá, cara, colocando. E tá dando certo, a galera tá gostando, tá ouvindo. E é o que eu tenho na mão, por enquanto. Moreira, brigadão, cara. Deixa só eu voltar aqui. Aí. Brigadão pela participação, sei que você tem seus compromissos aí. Quem quiser te seguir, quem quiser te achar, como é que faz? Deixa aí pra... Quem ainda não te segue, né? Quem não acompanha as resenhas, quem não tá no seu canal. Onde que te encargo? Bom, a série de sociais que eu mais uso é o Instagram. Então, você que tem Instagram, vai lá e coloca lá Moreira Original. Moreira Original. Tô lá, tem bastante coisa lá. O YouTube também, coloca lá. É só colocar Moreira, ou Marcinho Moreira, que vai achar do mesmo jeito. E o Facebook também é Moreira. É só colocar lá Moreira, que vai me encontrar. Tem bastante vídeo na internet, bastante vídeo no YouTube lá. Toda semana a gente tá lançando vídeo novo, uma música inédita, ou uma música... Música nossa, né? Que foi gravada ou não. Graças a Deus, a gente completou bastante esse ano aí. Bastante, estava gravado, graças a Deus. Então, a gente vai colocar lá... Gravados? Gravados. Porque os feitos, eu sei que você deve ter perdido a conta. Putz, perdi, cara. Perdi conta e perdi samba. Porque teve samba que eu não guardei. Cara, rapidinho, eu sei que o tempo tá curto aqui, eu tenho que ir embora, mas... Essa semana eu liguei pro Jorge Sarjeto, meu parceiro. Eu falei pro Jorge... Pô, cara, tem um samba meu e seu... Um samba nosso aí, que a gente fez em homenagem ao Alberto Sembraço, cara. Pô, tu tá lembrado, cara? Ele falou assim... Pô, eu vou ver aqui. Ele falou, faz o seguinte, me manda tudo que você tem nosso aí. No celular, porque eu não tenho nada aqui, que eu perdi tudo. Meu irmão, ele mandou pra mim, eu acho que... 150 samba, cara. Tinha samba que eu nem lembrava que eu tinha. Aí eu falei assim... Pô, Jorge, tá vendo, cara? Aí, sério... Aí eu peguei e já comecei a gravar eles. Inclusive, eu fiz um vídeo de um deles lá. Tinha samba que eu nem lembrava, cara. Aí eles vão, tá vendo? Cara, tem uns que ficaram perdidos também. Aí, perde, cara. A gente perde, né? Teve samba aí que... Bicho, ó, já aconteceu de eu entrar no YouTube e ver música gravada minha que eu nem lembrava que era a minha, cara. Falando. Tá lá a Moreira, ela falou mesmo, caramba, que música que é essa? Aí eu entrei em contato com o cara e falei, pô, a gente fez esse samba aí lá, então eu não acredito, cara. Não lembro. Assim, que eu contei a última vez, cara. Eu tinha gravado 114 sambas. Gravados, né? Mas, assim, eu nem parei de contar, cara. Eu gravei muito, assim, graças a Deus. Inclusive, eu tenho muita alegria porque tem muito parceiro de música, artista independente que grava música minha, cara. Grupo que tá começando, que grava música minha. Cantores que estão começando, que são independentes. Eu tenho uma alegria porque essa... É legal a rapazada que tá, que é independente e acredita no nosso trabalho, né, cara? Então, eu fico muito feliz. Ô, Moreira, libera a música que eu posso gravar, meu irmão. Grava aí. Minha alegria é ver o samba gravado, cara. E você tem música pra tudo que eu até gosto, né, cara? Você tem partido, você tem música, tem um dolente, você tem samba de break. Então, só falar... Cara, na verdade, assim, cara, eu tô aprendendo. Porque o que eu gosto de fazer, o que eu gosto muito mesmo de fazer, e tem uma certa facilidade, um pouco de facilidade de fazer, é o partido alto, cara. E o samba de partido alto, né? Mas depois que eu conheci o Jorge Sargento, cara, e o Chiquinho do Santos, principalmente o Jorge, que é um cara que eu compunho mais, assim. Mas o Chiquinho também tem muito disso aí, muita importância nisso. Eu comecei a aprender a fazer uns dolentes, um samba de amor também, com os caras. Eu até brinco com o Jorge, eu falo, pô, cara, você me deixou apaixonado, né? Agora eu tô começando a fazer um samba de amor também. Mas é... E o parceiro faz toda a diferença, né? Às vezes dá uma incentivada, dá uma empurrada quando você dá uma travada. Eu, que nem eu, comecei a fazer, aí chegou uma hora que eu falei, cara, fazer sozinho tem que estar muito inspirado. Aí eu dei uma segurada e tô nessa, mas eu quero voltar também. É, a parceria, cara, assim, eu tenho muitos parceiros, né? Mas é... Parceiro mesmo, de verdade, que é parceiro que compõe comigo constantemente, que tem sinergia, que tem aquela parada de um entender o olhar do outro, só de falar o outro já entende. Mas, irmão, só pra agradecer você aqui, obrigado pelo convite, viu, Denis? Eu peço desculpas aí, cara, pelas falhas técnicas, eu não sei, porque aqui tá ventando muito, cara. Tá um vento muito forte, eu não sei se é isso que tá interferindo na internet aqui, mas, bicho, fiquei muito feliz pelo convite, cara. Vamos ver se a gente faz um outro bate-papo com mais calma. Vamos, vamos fazer a parte 2, quem sabe um dia saia um samba juntos. Pô, vai ser uma honra. Aliás, cara, depois que passar essa pandemia, vamos marcar pra gente se encontrar, a gente toma uma cerveja e gravar ao vivo, os dois juntos. Aí não... Vamos, vamos. Eu tenho... Tem uns parceiros meus que estão abrindo... Eles abriram uma loja em São José. E aí, quando eu for lá, conhecer o convite, já dá um pulo aí. Isso. Fechado? Agora você tem meu contato, eu tenho o seu. E, meu irmão, obrigado pela colher de chá aí, pelo convite. Foi um prazer conversar com você, viu, mano? Eu que agradeço, Marcinho. Valeu, cara. Cara, tamo junto. Gente, fica com Deus aí. Valeu, pessoal. Obrigado. Até o próximo vídeo.